Fico toda boluzenta No fuso horário troca Dá só um beijo pra me acalmar Me abraça só meu tropa Minha felicidade tem nome E endereço Posso esquecer do mundo Mas de ti não me esqueço Perdi só tanto tempo Se eu soubesse que te amar fazia assim tão bem Te encontraria bem mais cedo Não me entregaria pra mais ninguém Dizem que o amor dói Não sei como eles amam Dizem que o amor dói Não sei como eles amam Porque conosco é preto no branco Porque conosco é preto no branco Se choras brigo com o mundo E chora ao teu lado Se choras brigo com o mundo E chora ao teu lado Essa minha boca não me obedece Eu quero teu beijo toda hora E quando você chega Coração foge Quase que pula Pula fora E se gritas meu nome Eu pulo o Everest Dou tudo o que mereces Dou tudo o que mereces Sem ter o seu soubesse Já tava escrito Já tava escrito a nossa história Toda a verdade em linhas tortas Dizem que o amor dói Não sei como eles amam Não sei não Dizem que o amor dói Dizem que o amor dói Não sei como eles amam Porque conosco é preto no branco Porque conosco é preto no branco Se choras brigo com o mundo E chora ao teu lado Se choras brigo com o mundo E chora ao teu lado Contigo é preto e branco Porque conosco é preto no branco Porque conosco é preto no branco Se choras brigo com o mundo E chora ao teu lado Se choras brigo com o mundo E chora ao teu lado Choro brigo com o mundo Porque o amor no mundo faz bem Quando o amor dói Não é bom Conosco é preto e branco A mãe do maker Não é bom E não é bom Não é bom O que é isso?